Fala moçada, bem-vindos ao canal Manada Airsoft Se você caiu agora nesse vídeo aqui, nesse canal de paraquedas É porque você estava pesquisando aí o que era Airsoft, o que é Airsoft Você viu um equipamento de Airsoft, ou viu um jogo Cara, de alguma forma você se interessou pelo assunto E aqui estou eu novamente para falar o que é Airsoft Passar todas as regras até você conseguir adquirir o seu equipamento Até você conseguir ir para um campo de Airsoft Até você ter o contato com a primeira equipe Para encurtar esse caminho eu vou tentar ajudar vocês Já fiz vídeos com esse tema aqui no canal, mas já tem muito tempo E muita gente entrando agora no esporte vem perguntar Lucas, como que eu consigo fazer isso? Qual é o melhor? O que é melhor fazer? Então eu vou tentar fazer isso para ajudar a galera que está querendo iniciar no esporte E encorajar também galera, não precisa ter medo O Airsoft é um jogo como se fosse qualquer outro jogo aí de FPS Que você joga no computador, no videogame Só que você vai estar com o equipamento na mão Contra outra pessoa também, jogando, fazendo exercício Isso tudo eu vou explicar para vocês E se você tem interesse em jogar Airsoft Já se inscreve aí no canal e já manda esse vídeo para os seus amigos Quem sabe em breve você já não está com uma equipe Com seus amigos A minha equipe começou assim E o que é Airsoft? O Airsoft começou no Japão na década de 1960 Que era utilizado ali, os primeiros equipamentos de Airsoft Para treinamentos militares E a atividade se espalhou rapidamente ali na Ásia Depois para a Europa, Estados Unidos E o Airsoft basicamente começou para treinamentos militares Como eu tinha falado anteriormente E a modalidade esportiva aí O jogo começou logo após Então espalhou pelo mundo inteiro Hoje o Airsoft é praticado em todo mundo E no Brasil inteiro tem time de Airsoft Tem organização E nós vamos ensinar você a achar um time Ou criar o seu time Fica ligado nessa sequência de vídeo que está saindo aí E a diferença do Airsoft para o Paintball É basicamente a munição Que a do Paintball é um pouco maior E ela estoura E a do Airsoft é uma bolinha maciça Que ela vai bater ali no oponente E o oponente tem que acusar Ela não fica marca Então o Airsoft é um esporte de honra Você tem que ter honra Tem que ter o fair play de quando você for alvejado Levantar a mão, pano vermelho E sinalizar que você morreu Tá, agora você já sabe o que é o Airsoft Que é um jogo que você pode usar também em treinamentos O que eu preciso para jogar Airsoft E os equipamentos eles têm a propulsão a ar Pode ser elétrica, ela pode ser a gás Ela pode ser HPA também Que é o ar comprimido Então no vídeo que a gente for aprofundar mais sobre os equipamentos Eu explico para vocês Então o primeiro equipamento que você precisa É o óculos de proteção Ou uma proteção facial completa Óculos de proteção, proteção facial Sem isso você não entra no campo Depois de ter adquirido o óculos de proteção e máscara Aí você se preocupa com o loadout completo Que aí vem a gandola, vem a calça Vem a luva, vem o cuturno Tudo isso você vai poder acrescentar no seu loadout Que aí fica aquele loadoutzão montado Tipo SEALS É o que muita gente procura Tem um loadout montadão Tem gente que prefere jogar mais leve Tem a galera que é do Speed Que joga 100% livre Até de bermuda e tênis Dentro disso você vai ver as modalidades E isso a gente vai explicar também um pouco mais para frente Tendo o Airsoft como um esporte de honra Fica atento aí às regras do local que você vai jogar Existem campos comerciais Existem organizações que organizam esses jogos Fica atento às regras Porque existem regras que em qualquer parte do corpo Que você for alvejado Você tem que sinalizar que foi morto Quanto em outras regras Se você tomar um tiro na arma Você vai ter o seu equipamento inutilizado Tendo que vir um engenheiro Então cada regra tem a sua peculiaridade Cada modalidade vão ter as suas regras específicas Mas nesse meio existem as regras básicas E qual a vantagem de jogar Airsoft Para eu sair do sofá Sair do meu COD Para ir jogar um Airsoft domingão de manhã Com a galera O network que você consegue dentro do meio do Airsoft É um network muito foda Que você vai ter contato com pessoas de todas as áreas No Airsoft tem desde médico Policial, advogado, marceleiro Professor Cara, tem todo tipo de profissão Tanto que eu fiz uma coletânea de vídeos aí Perguntando as profissões dos jogadores Nos campos de Airsoft E velho Tem de tudo quanto é tipo de profissão Não precisa ser militar Não precisa ser policial Você pode ter o seu equipamento de Airsoft ali Para se distrair no fim de semana Também existem as competições de tempo Existe competição de 5 contra 5 Que o Manado organiza o Hard Effect No AWB que é muito da hora São as formas de competir dentro do Airsoft Mas você também pode jogar o Mew Sim Que é a simulação militar Onde você vai ter um RPG Você vai entrar num personagem E vai cumprir objetivos Dentro de um cenário de guerra fictício E nesse vídeo você já conheceu um pouco Sobre o Airsoft Que começou lá no Japão Chegou no Brasil Hoje existem organizações no Brasil inteiro Campos comerciais no Brasil inteiro Se você ficou na dúvida Vai até um campo comercial aí na tua região Procura aí no Google Airsoft Maceió Airsoft Alagoas Airsoft Rio Grande do Sul Você vai encontrar alguns campos comerciais Vai lá pelo menos para conhecer Trocar uma ideia O pessoal do Airsoft é bem receptivo Pode ter certeza que eles vão tirar suas dúvidas E fica ligado no canal Porque vão vir vários vídeos para iniciantes Se você está começando agora Ou está querendo iniciar Se inscreve Manda esse vídeo para todos os seus amigos aí Que você acha que vai ter interesse E velho Monta teu time Que eu vou explicar também Como que eu montei o Manada Que hoje é uma equipe Que a gente tem uma relevância no Brasil Por conta da gente sair jogando Em todos os lugares E nisso a gente volta lá no Network Hoje eu já joguei em vários lugares no Brasil Praticamente quase todos os estados E velho Conheço gente no Brasil inteiro O Airsoft me proporcionou isso E pode proporcionar para você também Existe evento no Brasil inteiro E lembrando que vai ter um evento agora Dia 11 e 12 de fevereiro em Brasília O AWB Brasília Terceira edição do evento É muito foda Vou deixar o link aí no card do vídeo E é isso Você conheceu hoje um pouco do Airsoft Se inscreve aí no canal Comenta Deixa aí nos comentários O que você quer saber sobre o Airsoft Que a gente vai vir com muito vídeo aí para vocês Tamo junto Que aqui é Manada O AWB Brasília E aí galera, vamos entrar no jogo, John, faixa amarela, e eu tô sem faixa, a meta é achar o John, o John tava a entrada chupando picolé, fica mais fácil, então bora lá lá, safe zone aí ó, divertido galera, mais de 300 pessoas aqui hoje, eu pego quantas pessoas tem aqui hoje, mais ou menos umas 300, 10 a mais, top velho, e ainda tem um monte aí ó, bora pro jogo, já mexe no like aí, se inscreve no canal, e o Pau vai quebrar, feio, isso é um paro. Tô lá com meu chinê aqui, pô, é demais, é horrível, cadê o SIG, viado, cadê o SIG? Vem não? Vem não? Vem não? Não, então na minha frente, vai ver. Você tem que andar de motorhomem agora, né? Caralho! Isso tá bom? Esse tiozinho, e esse um dourado aqui, tudo bem? Ah, esse é, caralho! É teu irmão deus aqui ó, tudo bem? Então é onde? Vai, cara, a gente vai fazer daqui, pra pegar um mundarel de gente, vai dar o jogo pra você, vai gostar. E aí, o Pau, é 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 o Pau. Cadê os outros SIG? Caraca, eu fudei. Vem pra SIG hoje, hein pai. Não, não tem como, pessoal tem SIG na amarela, cara. Não, não tem como, você tem SIG na amarela, cara. Jogar SIG lá, pai. Tinha até máscara, irmão. Tá doido? Vou botar minha cara pra gente